Música Se tentaram parar os teus sonhos, sofreram o teu coração, se lançaram você numa nova, que feriu, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, o sonho de Deus, jamais vão morrer, não desista, não pare de grudar, não pare de adorar. Música Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, e a tua visão. Música Recebe a cura, exerce a unção, unção de ousadinha, unção de conquista, unção de multiplicação. Música Recebe a cura, exerce a unção, unção de ousadinha, unção de conquista, unção de multiplicação. Música Se tentaram parar os teus sonhos, sofreram o teu coração, se lançaram você numa copa. Música 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 Se tentaram parar os teus sonhos, sofreram o teu coração, se lançaram você numa copa. Música 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 Você já venceu Levanta Deus está restaurando os teus olhos E a tua visão Agora vamos dizer mais Eu recebo Senhor Eu exerço unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Exerce Teu corpo é saudável O meu corpo é saudável A unção do Espírito Santo está entre nós É ousadia É intrepidez Glória a Deus Unção de multiplicação Diga com seus lábios Senhor Jesus Eu creio Que tu és fiel E eu sei Que a minha confiança Tem grande galardão E eu recebo esta noite O galardão A recompensa A recompensa A manifestação da tua bênção Para mim Para minha família Para minha vida pessoal Emocional Profissional Diga Senhor Eu confio E aquele que fez a promessa É fiel Vamos dar um aplauso Ao Senhor Glória a Deus Ao seu nome Ao seu nome Ao seu nome Diga eu confio Eu creio Grande é minha confiança Eu sei Que o Senhor Nunca Me abandonará Jamais me deixará Eu sou um Espírito com Ele Já venci Já venci Já venci Já venci Glória a Deus 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 Agora Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É aí O Espírito Santo Se mova Entre nós Em nome de Jesus Cristo Aleluia Oh Deus Maravilhoso Aleluia Aleluia Glórias Quem é que se sente Confiante em Deus Diga amém Diga amém Diga eu confio Eu acredito A obra está feita Está completa Amém Vamos terminar cantando Para a direita Para a esquerda Para a frente E para trás Vamos lá Aleluia Confiança Confiança Por onde eu for a tua benção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará A minha entrada A minha saída Medita será Foi sobre mim Uma promessa Prosperarei Amorarei Meus celeiros Fortamente Glória a Deus Onde eu A minha casa Terá sempre Você está nos assistindo Em Portugal Receba essa manifestação Poderosa da bênção De Deus Em nome de Jesus Quando você está em Portugal Na Europa No Oriente Médio Em África Nas Américas Receba Glória a Deus Confiança 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 A minha frente Ele fala Por todo lado Sou abençoado Tudo que eu faço Sou abençoado É As suas mãos Coisas novas Por onde eu for a tua benção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará Minha entrada Minha saída Medita será Foi sobre mim Uma promessa Prosperarei Transbordarei Os meus celeiros Meus celeiros Tartamente Se encherão A minha casa Terá sempre O que? Uma provisão Onde eu fizer A planta dos meus pés Consumirei Visão é seu Há uma promessa Prosperarei Transbordarei Vai pra direita Vai pra esquerda Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Parada Aleluia Confie 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 Por todo lado Sou abençoado Muito abençoado Sou abençoado Com toda sorte Com toda sorte Com toda sorte Com toda sorte